Pessoal, só mostrando rapidinho aqui no Canva versão de celular, como é que vai ficar, tá? Você vai iniciar o Canva, você vai vir no mais, você vai clicar aqui em cima e digitar, primeiro você vai clicar e selecionar milímetros, aqui você vai selecionar 90, embaixo 50, vai dar ok, e aqui você tem, por exemplo, você clica aqui no mais e você coloca um texto, certo? Então você pode inserir um próprio texto, digitar aqui, eu estou fazendo aqui só na agilidade, aqui você pode escolher a fonte, lembrando que coroinha é pago e eu fui burro de clicar, não, não quero, você pode selecionar o tamanho da fonte, a cor da fonte, tudo aqui personalizável, espaçamento, alinhamento, alinhamento, igual eu tinha selecionado antes, certo? Aqui do lado, você clica e você pode criar mais uma página, igual a gente criou, beleza? Você pode colocar imagens, você pode colocar várias coisas, igual a gente tinha colocado, então você pode pegar uma imagem da galeria, ou permitir, ou pegar uma imagem de outro lugar, eu vou colocar aqui essa imagem que foi feita na minha aula de arte digital, imagem de festa junina, certo? Clica fora, deixa eu voltar aqui para primeiro, você pode basicamente fazer tudo que a gente fez no outro, tá? Se você clica aqui, dá para mudar o tamanho, não é isso que a gente quer, tá? E no final, você vai clicar aqui, vai selecionar salvar como, vai escolher o PNG para a gente ter salvo, para vocês mandarem salvo, e além do, é, mandar no Teams, né? E além de, não quero, cara, não, agora não, continuar editando, e além disso, você vai mandar para mim por e-mail, você vai vir aqui em salvar como, escolher PDF para impressão, tá? Todas as páginas, e vai gerar o seu PDF, igual foi gerado, é, na versão de site, na versão de computador, salvar no gerenciador de arquivos, tá? E aí, beleza, tem o PDF gerado, Eu estou capturando uma área menor, então ele vai, é, ele abriu com o programa errado, tá? Não tem problema não, tá? Vai estar aqui o meu PDF gerado, beleza? Então, divirtam-se, beleza? É só isso que eu queria mostrar. É só isso que eu queria mostrar.